Fazemos agora uma pequena interrupção aqui no som da Larissinha, no som do pessoal do Delícia das Águas e vamos conversar um pouco com a produtora Paula Sandra, falar um pouco sobre o projeto, um projeto interessante que está abrangendo toda a Lagoas, vários municípios, pensando coisas importantes para esses municípios. Vamos conversar com Paula Sandra. Paula, um prazer grande estar com você aqui no Alagoas Arte e Cultura para a gente conversar um pouco sobre essa sua atividade, essa sua expectativa de ter um projeto que atinja o interior do Estado. O que é realmente, o que é o projeto crescer? Como é que ele foi concebido? Ele trata de quê? Ele quer fazer o quê? Ele pretende o quê? Não, olha, esse projeto nasceu da minha paixão por cultura, política também desde criança, entendeu? Aí o que acontece? Esse projeto é voltado para o lado cultural, o resgate de tradições, que a maioria da cidade está meio defasado, perdendo um pouquinho dessa história, entendeu? Que é muito importante. Assim, várias festas tradicionais, inclusive a gente está começando agora com a cidade de Mar Vermelho, que nos dias 21, 22 e 23 de agosto está assediando o primeiro festival de inverno. Você conhece o Mar Vermelho, entendeu? Ah, conheço maravilhoso. É a cidade mais fria de Alagoas, a cidade mais fria de Alagoas, eu acho que 365 metros acima do nível do mar. E eu acho assim que a Alagoas toda é linda, entendeu? Linda mesmo, só que às vezes começa a crescer e começa a perder um pouquinho esse lado cultural, esse lado da história, começa a se desligar, entendeu? E é muito importante as prefeituras voltarem a atenção para isso, entendeu? O artesanato, os artistas da terra, entendeu? E essas coisas todas que é importante para manter a tradição cultural. Então o projeto basicamente ele desenvolve atividades nessas áreas, propõe desenvolver atividades e começa agora lá em Mar Vermelho. Mar Vermelho. A pretensão sua é começar em Mar Vermelho. Em que período está acontecendo o festival lá? Agora em agosto, nos dias 21, 22 e 23. É um projeto da prefeitura, né? Um projeto da prefeitura, que é o prefeito da Quitéria, vice Aninha. E também com um suporte muito importante do secretário de Cultura, Jade Tenório. Ah, o Jade é grande poeta. A gente vai trazer o Jade aqui para conversar um pouco sobre poesia. O Jade tem uma memória fantástica, sabe mais de mil poemas de cabeça. Então, é bem entregue, né? Está em boas mãos, estando na mão do Jade, assim, na sua mão, claro, como produtora. Mas o Jade tem uma sensibilidade especial para esse tipo de projetos. Então, o que vocês estão propondo para Mar Vermelho é, além dos grandes shows, né? Que é, evidentemente, uma atividade artística local de lá, aproveitando também os valores de lá. Como é que está sendo montada essa programação? Olha, a questão, esse primeiro festival vai ser realmente para lançar o nome de Mar Vermelho, entendeu? No calendário, nesse calendário de festas e principalmente na valorização da cidade. Mas ainda não possui aquela infraestrutura necessária mesmo para receber os visitantes da forma adequada. Como deve, né? Isso. Só que a gente está dividindo entre grandes atrações, artistas renomados e artistas da terra, além de apresentações, entendeu? Foguedes, essas coisas todas. Isso. Dando a equilibrada. Dando a equilibrada. Mostrando também o lado da produção regional, local. Isso. Tudo isso num climazinho de frio, né? É. Que é muito legal. A gente tem um clima que varia entre 13 a 26 graus, entendeu? Olha, e subir, meu, se for em alguns locais, como Água Branca, a Tanteste também, que é outra região, já é sertão. Mas Mar Vermelho é uma serra, né? Isso. Você tem uma serra. Quanto mais sobe, mais frio fica, né? Com certeza, quanto mais frio. Então, assim, com certeza, quem quer aproveitar o local legal, visitar o interior, uma festa diferente, entendeu? Sair um pouquinho dessa rotina de cidade, está imperdível. Além de Mar Vermelho, vocês pretendem, com esse projeto, ir para outros locais? Com certeza. Com os locais você já está em vista aqui, você está pensando ir para... Você é nacional de Arapiraca, né? Não, passei bom tempo sempre em Arapiraca, só que eu sou natural de Mar Vermelho. Ah, você é de Mar Vermelho, né? Isso. Mas morou muito tempo em Arapiraca. Isso, com certeza. Então, Arapiraca é uma coisa... Ah, Arapiraca é a segunda potência do Estado, entendeu? Pensa também em colocar o projeto para lá? Com certeza. Esse projeto nasceu de uma paixão, só que eu estou lançando para as prefeituras e pretendo virar um programa, entendeu? Para ser implantado em vários lugares. É, seria importante... É, Paulo Jacinto mesmo, Viçosa, Tanque da Arca. Que tudo tem uma alegria de Mar Vermelho. Eu acho que todo bom alagoano tem uma paixão por todas as cidades e é uma junção. Isso, isso, isso. Seria importante também procurar a associação dos municípios. A AMA, tá? A AMA, o pessoal da AMA que está nos ouvindo, um bom projeto para projetar os municípios de Alagoas, não é? Vocês pensam também procurar essas entidades, Secretaria de Estado da Cultura, Associação dos Municípios de Alagoas, a AMA. Vocês pensam em fazer esses links também? Sim. A gente criou o projeto e agora está buscando parceiro, porque é muito difícil desenvolver um projeto desse. Principalmente no interior do Estado, aí. Organizações governamentais e também empresas, porque algumas empresas têm esse lado cultural, de trabalhar, entendeu? E apoio a esse estilo do projeto. Então, no momento, a gente já deixa aberto aqui. Se alguém se interessar e quiser dar uma força, entendeu? Sempre bem-vindo. Muito bem, Paula. A gente agradece a sua participação aqui no Alagoas Arte e Cultura. E espera que projetos como esse, e a gente aqui faz um apelo já aos gestores municipais, aos prefeitos, a AMA, à Secretaria de Cultura Oswaldo, que tem tanto nos ajudado aqui no Alagoas Arte e Cultura, tem colocado aqui condições técnicas favoráveis para que o Alagoas Arte e Cultura se desenvolva bem. E está muito antenado com essa coisa da... com as caravanas de cultura, sobretudo, com o interior. Está aí um projeto interessante. A Paulinha, eu acho que vai procurar lá a Secretaria de Cultura. e eu acho que é um projeto interessante, né? Projeto Crescer. Vamos gravar bem esse novo. Projeto Crescer, que eu acho que é um projeto que vai crescer com... vai fazer crescer os municípios alagoanos no seu aspecto do turismo e da sua cultura, da sua tradição. Muito obrigado, Paula. Obrigado.